E aí, vocês estão? Vamos lá para a aula desta semana. Na aula desta semana, eu vou abordar agora o LB4, unidade 10, capítulos 1 e 2. Val, vai ser todo o capítulo 2? Não. Somente até a página 78, que é quando a gente está trabalhando com as quatro aparações comidas decimais. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Lembrando o detalhe, o que é um número decimal? É todo aquele número que possui uma pia? Ou é aquele número que possui as casas decimais? O número que possui vir não é considerado, não é somente considerado o número A, é 7. É o número decimal. O 8 é o número decimal. Lembrando que o meu número natural, se eu posicionar uma pia após o meu último número, se eu colocar os zeros após essa pia, ele passa a ser o número decimal. Lembra, o que é o número decimal? Ele é composto por quem? O meu número decimal é composto por duas partes. O número inteiro, que é o que está na frente da pílula. Olha aqui, meu exemplo. 7 vezes 5, eu tenho 7 e 3 e 5, 10. 5 e 43, 5 e 3, 43 centésimos. Tá bom? E esses são números decimais. Glauco, mas decimal não é somente com 10? Não. As frações decimais são aquelas frações cujo o denominador, certo? Ou seja, lembra da aula passada. O denominador número de baixo da sua fração, ele pode ser um múltiplo de 10, ou seja, o 10, 100, o 1.000, o 10.000 e assim por diante. São frações decimais, tá bom? E os números decimais são esses números compostos por o número inteiro e a minha parte decimal. Tá bom? Vamos lá para as suas frações. Na adição e na subtração, eu tenho que seguir uma regra em baixo, ó. Na adição e na subtração, virva embaixo de virva. Glauco, e se eu curar cá, nós vamos dar exemplo aqui, ó. O meu número, ele tem o número de cima, o meu número tem um, no caso, um número de trás da virva. E o outro, olha, ele tem 3. Eu tenho que deixar ele branco ou eu sou obrigado a colocar algum valor? Pessoal, a ideia de ser obrigado é assim. Lá na adição, lá no primeiro trimestre, e lá no primeiro trimestre, vocês começaram a trabalhar com as operações da adição. E tem uma operação que ela diz assim, o elemento neutro. E o elemento neutro da adição é o zero. Isso quer dizer o quê? Que qualquer número somado ou acrescentado com zero, a minha resposta é o número que eu já tenho, eu não mudo. Agora, na subtração, sim, você vai ser obrigado a preencher os espaços, tá bom? Em branco com zero. Claro, porque o zero, ele não é o elemento neutro da subtração. Não existe, tá bom? E essa parte de elemento neutro. Então, se por acaso você está resolvendo a adição e os espaços, que com o número sem ninguém, seja o número de cima ou o número de baixo, você pode colocar um valor de zero ou não, fica a seu critério. Agora, na subtração, sim, é a obrigada a colocar. Tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que o posicionamento da adição e da subtração, a virma, ela interessa. Ou seja, sempre posicionando virma embaixo de virma. Então, vamos lá. Na adição, eu tenho 5,78, ou seja, 5 inteiro e 78 centésimos, mais 4,359 milésimos. Olha só, o 9 está sozinho. Quando você colocar o zero? Quanto faz? Porque, ó, 9 mais zero é 9. Quando você não colocar? Você iria baixar o número 9. Não tem ninguém para somar com ele. E o restante, a gente efetua a soma. 5 mais 8, 13. Sobe 1. 7 mais 3, dá 10. Mais 1 subindo. 11. Sobe 1. Olha só, vírgula embaixo de vírgula. E eu vou somar. 4 mais 5, 9. Mais 1, 10. Minha resposta, 10 inteiros, 139 milésimos. Tá bom? Olha aqui o outro exemplo. Gláudio, o 5 está sozinho. Só obrigado a colocar o zero? Não, não é adição, não. Mas se você quiser colocar, você coloca. Tá bom? Então, zero mais 5, 5. 3 mais 4, 7. 6 mais 9, 15. Sobe 1. Vírgula embaixo de vírgula. E 2 mais 1, fica o 3. Isso na ideia de adição. E na subindicação? Mesmo critério. Vírgula embaixo de vírgula. Tá bom? E, nesse caso, se tiver algum valor sozinho, eu sou obrigado a colocar o zero. Beleza? E você resolve por aqueles dois métodos que você já conhece. Ou você pede emprestado no vizinho, ou você desce 1 para o valor do lado. Tá bom? A ideia é a mesma, a resposta vai ser a mesma. Tá bom? Então, vamos lá. Zero. Não dá para tirar 3. O que eu faço? Vou pedir o emprestado. Ou vou descer o outro lado. Tanto faz. E aí, o que eu faço? Lá, eu vou pedir emprestado. Vamos lá. Vou pedir emprestado para o 1. Que esse 1 vai ficar valendo 0. E esse 0 aqui fica valendo quanto? 10. Aí, eu vou subtrair. 10 menos 3. 7. 0 não dá para tirar 8. Peço emprestado para o 2. Fica 1. 10. 10 menos 8. Ficam 2. 1 menos 1. Fica 0. Ou seja, 0 inteiros. Que não precisa você escrever. Fica 27 centésimos. Tudo bem? Vamos lá para o próximo. 3. Não dá para tirar 8. Peço emprestado para o vizinho. Esse vizinho aqui é o 4. Ficam 3. E o 3 é aqui. Fica valendo 13. Aí. 13 menos 8. Fica 5. 3 menos 1. Ficam 2. 5 menos 2. 5 menos 2. 3. Viro embaixo de... Viro. Tá vendo? Isso, adição. E isso, hidração. Já a ideia de multiplicação... Aí a multiplicação pode ser de duas maneiras. Eu posso ter a multiplicação... O meu número decimal... Ou 10, 100, 1000... Ou multiplicação por números decimais. Na multiplicação, utilizando 10, 100, 1000... Lembre... A vírgula sempre vai se deslocar... Das esquerda... Para a sua direita. E esse deslocamento vai depender de quê? Vai depender da quantidade de zeros... Que o seu número tem. Por que ele vai depender? Porque a quantidade de zeros que ele tem... Vai ser a quantidade de casos decimais... Que a vírgula... Se desloca. Olha aqui o exemplo. 5,4 vezes 10. O 10 só tem um zero. Ou seja, o meu vírgula se desloca... Uma casa... Da esquerda... Para a direita. Ela faz esse movimento... Aqui... Para cá. A vírgula vai ficar... De trás do 4. E após o 4... Não tem ninguém... Ou seja... 5,4 vezes 10. A minha resposta é... 54. Somente isso. 7,85... Vezes 100. 100. Tem dois zeros. Vai se deslocar o vírgula... Vai se deslocar o vírgula... Duas casas. Da esquerda... Para a direita. Então... Uma... Duas... Parou. Atrás do 5. Então a resposta... 7,85... Agora olha só o exemplo... Doze zeros... Seis mil... Quatrocentos... E dois... Décimo de milésio... Desses mil... Ou seja... Três casas... Olha só... Uma... Duas... Três... Parou depois do três... E nesse caso depois do três... Tem um dois... Então vai ter um vírgula... Vai ficar assim... Doze mil... Seiscentos e quarenta e três... Vírgula... Dois... Ficou a vírgula... Blau... Eu sou obrigada a deixar essa vírgula? Sim... Porque tem um número... Diferente do zero... Após a vírgula... Se fosse zero... Não seria obrigada... Tá bom? Agora cuidado... Na multiplicação de números... Certo? Décimais... Eu efeto uma multiplicação... Normal... Eu não conto a vírgula... Nessa parte... A vírgula só vai ser contada... Cada décimais... No final... Depois eu vou fazer... Toda a multiplicação... Tá bom? Por que eu estou chamando essa atenção? Porque na multiplicação... Aquela ideia de dizer que é vírgula... Embaixo de vírgula... Não vale... Por quê? Porque aqui tem o deslocamento dela... Então você multiplica... Sem a vírgula... Esquece ela... Então aqui na multiplicação... Vai ser cinco... Sete devido a cinco... Esquece... Fica só setenta e cinco... Dois vezes nove... Fica vinte e nove... Continuindo... Nove vezes cinco... Quatro e cinco... Fica o cinco... Sobe o quatro... Nove vezes sete... Sessenta e três... Com mais quatro... Sessenta e sete... Agora eu vou multiplicar pelo dois... Duas vezes cinco... Dez... Sobe um... Dois vezes sete... Quatorze... Com mais um... Olha só... O quinze... Aqui eu somo... Logo é a venda... Após a soma... Tá bom? Então vamos somar... Dez... Cinco... Não tem ninguém... Para somar com ele... A gente repete... Zero mais sete... Sete... Cinco mais seis... Onze... Sobe um... Um mais um... Dois... Agora sim... Eu vou posicionar essa venda... Aonde? Eu vou juntar as casas das sinais... Que possuem... Tão... Um multiplicando... Quanto o multiplicador... Ou seja... Tanto pelos números... De cima... Quanto pelo de baixo... Eu vou contar ao todo... Da seguinte maneira... Aqui eu tenho... Um valor... E outro valor... De trás da venda... São dois... Então eu vou contar... Dois números... Agora o inverso... Da direita... Para a esquerda... Certo? E vou posicionar venda... Um... Dois... Para um sete... Venda... Ou seja... Sete venda cinco... Vezes... Dois venda nove... Fica... Vinte e um venda... Setenta e cinco... Tá feita a multiplicação... Olha só o exemplo... Um vírgula quarenta e três... Vezes zero vírgula oito... Pé por multiplicação... Esquece a vírgula... Multiplicando... Oito vezes três... Vinte e quatro... Vai dois... Oito vezes quatro... Dá trinta e dois... Com mais dois que subiu... Fica trinta e quatro... Quatro... Só três... Oito vezes um é oito... E oito... Mais três... Fica onze... E agora... Vou multiplicar pelo zero... Então... Zero vezes três... Zero... Zero vezes quatro... Zero... Zero vezes um... Zero... E agora... A gente... Soma... Vamos somar... Desce o quatro... Zero mais quatro... É quatro... Um mais zero... Fica um... E a vírgula agora... Vamos contar as caras acimais... Uma... Duas... Três... Lembra... Vou contar tanto com as duas de cima... Quanto com as duas de baixo... Então vou contar três valores... Um... Dois... Três... Vírgula... Então... Um vírgula mais de três... Vezes... Zero vírgula oito... A minha resposta... Um... Vírgula... Cento e quarenta e quatro... Ou... Um inteiro... E cento e quarenta e quatro... Min... Lésio... Tá bom? Adição... Subtração... E multiplicação... Tá faltando... Divisão... A parte de divisão... Vai pra onde? Capítulo dois... Tá bom? A... Claro... A minha divisão... Também temos duas maneiras... Primeira maneira... Pelo dez... Cem mil... E a segunda maneira... Envolvendo uma divisão de números decimais... A parte de divisão envolvendo números decimais... Vai ser um pouco mais trabalhosa... Por quê? Porque eu tenho que ter aquela ideia... De retirar... A vírgula... Dos meus números da divisão... Platicional retirar... Aí você pode ter lá no final... Encontrar o valor errado... Tá bom? Então vamos lá pra divisão... Começar a ver mais o que sim... A divisão... Por dez... Cem... E mil... Então... Oito... Dividido para dez... Um vírgula... Um vírgula... Oitenta e cinco... Dividido para cem... E... Três... Dividido... Para mim... Vamos lá... Se na multiplicação... A vírgula ser vindo... Da esquerda para a direita... Na divisão... É o inverso... É da sua direita... Para a sua... Esquerda... Tá bom? Então você vai fazer a divisão... Efectuar o movimento... Da vírgula... Cuidado com o movimento da vírgula... Tá bom? Mesmo no critério... Se eu estou dividindo para dez... Eu desloco a vírgula em uma casa... Separo sempre... Duas... Mil... Três casas... E acima por diante... Então vamos lá... Oito dividido para dez... Oito não tem vírgula... E aí o que eu faço? Você vai posicionar o vírgula... Atrás do seu número natural... Ou seja, de trás do oito... Ficando assim, ó... Vindo... Uma casa... Então a vírgula é aqui... E vem para frente... Se vai para frente do oito... Fica zero... E oito... Agora... Um vírgula oitenta e cinco... Dividir ele para cem... Duas casas... Olha só... Uma... Duas... Esse espaço que ficou aqui no branco... Você coloca em zero... Aí me restou... Zero... Zero... Cento... Oitenta... E cinco... E o três... Dividido para mil... Três casas... Com a gente, ó... Uma... Duas... Três... Ficou dois espaços em branco... Zero... 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 Três... Essa é a divisão por dez... Ser um mil... Qual é a outra divisão? A outra divisão é que eu vou dividir um número decimal por um número inteiro... Ou seja, um número natural... Da seguinte maneira... Dois vírgula quatro... Eu vou dividir... Para cem... Ou então... Vou pegar três vírgula seis... E vou dividir para... Quatro... Ou... Pega o presente... Três vírgula seis... Eu vou dividir para... Doze... Nesse caso... A gente vai ter que trabalhar com uma ideia básica que vocês... Se vocês visitam... Feiras... Feiras livres... Nas marracas de frutos... Tem uma ideia de uma balança de dois pratos... Ou seja... O... O cliente chega... Coloca o peso... O que ele comprou... De um lado da balança... E o feirante... Aquele que está vendendo as frutas... Ele coloca do outro lado da balança... Onde tem um prato... Pesos... Até que a balança... Se envelhe... Ali ele consegue saber... Quantos quilos... O cliente... Ele está comprando... Aproximadamente... A ideia de mim é trabalhar aqui... Ou seja... O que eu estou fazendo... Como um favor... Teoricamente... Eu terei que fazer com o outro... Dessa maneira aqui... 2,4... Eu tenho que retirar aquela bíblia... Ah... O que eu faço... Pelo amor de Deus... Vamos lá... Para mim retirar aquela bíblia... Eu vou ter que multiplicar por 10... Quem? Os dois... Agora eu vou ter que multiplicar os dois... É... Se eu vou ter que multiplicar de um lado... O outro também é multiplicado... Tá bom? E assim... O diante... Então... Eu tenho aqui... 2,4... Dividido para 6... Eu vou multiplicar por 10... Por 2,4... E multiplico por 10... Por 6... Se eu multiplicar 2,4... Por 10... Fica... 24... Eu tiro a bíblia... E se eu multiplicar o 6... Por 10... Fica 60... Eita, Claudão... Mas... 24... É menor que 60... Não dá para dividir... Aí onde entra a ideia... No número decimal... Se o meu número... Que está sendo dividido... Ele é menor do que o meu divisor... Eu acho que vai ser com 0... No número que está sendo dividido... No caso, o dividendo... Com isso... Eu acrescento... Um coaciente... 0... E uma bíblia... Lá do porquê? Porque a bíblia... Era menor do que o 60... 0... A bíblia... Ela apareceu... Porque eu coloquei o 0... Lá do lado do bíblia... E agora... Eu vou dividir... O número multiplicar... Pensar o número o quê? Multiplicar por 60... Depois... Dê uma resposta... 240... E aí você começa a pensar... Nesse caso aqui... É o 4... 60 vezes 4... Dá 240... 240... 0... Ou seja... 2,4... Dividido para 6... É 0,4... Naquele outro exemplo... 3,6... Dividido para... 12... Eu iria de novo multiplicar... Eu vou de novo multiplicar pelo 10... Ficando... 36... Dividido para... 720... Ao lado... 36... É menor do que o 120... E aí... 0... Ah... Mas ele continua menor... Eu coloco o 0... E aqui uma... Vírculo... E aí... Vou pensar no número... Porque multiplicar por 120... Me der como resposta... 360... E nesse caso aqui... É o 3... 120 vezes 3... Dá 360... 360 vezes 360... 0... Glória... Se os dois tiver... Casas decimais... Se for assim... 1 vírula... Se for o caso de... 1 vírula 5... Dividido... Para 0 vírula 0... 5... Olha só... Quantas casas decimais... Eu tenho aqui... Só um... E aqui... Duas... Então lembra... A ideia da balança... O que eu faço... Eu tenho que fazer no outro... Eu tenho que tirar vírula... E eu sempre vou pensar... No maior número... Então assim... Aqui eu vou multiplicar por 10... E aqui eu multiplico por 100... Eu posso multiplicar separado? Não... Tem que ser pelo mesmo valor... Então vou multiplicar por 100... Os dois... Quando você fizer a multiplicação por 100... Eu tenho aqui... 7,50... E 0 vírula 0,5... De multiplicado por 100... Fica só assim... Aí... Em vez eu dividir 1 vírula 5... Para 0 vírula 0,5... Eu vou dividir... 7,50... Para 5... Aí você vai achar que é um número... 30... 30... 30 vezes 5... Dá 150... 150... Amém... 150... 0... Então observa... Que a divisão... Ela é pra nada... Com a ideia... Da multiplicação... Por um número decimal... O 10... O 100... E o 1000... Tá bom? Então... Revise o conteúdo de vocês... As 4 operações básicas... Lá no ano adequado... Na unidade 10... Capítulos... 1 e 2... Das páginas... 62... Até 72... Estude... Para a prova... E continue... Resolvendo... A atividade... Complementar de vocês... Tá bom? A correção da atividade... Complementar... A gente vai resolvê-la... Junto... Com as... Videoconferências... Somente... Revisão... E correção... Da... Atividade... Tá bom? Se tiver dúvidas relacionadas... Ao assunto... Vocês vão ter que procurar... Nas videoaulas... Beleza? Então pessoal... Estude... Tá bom? E... Revisem o assunto... Fiquem com Deus... E... Boa sorte... Na prova... Tchau pessoal... Até a próxima...